Olá, concurseiros, tudo bem? Sejam bem-vindos aos concursos abertos, quadro aqui do Direção News, que a gente traz quais são as melhores oportunidades com as inscrições abertas durante essa semana, tá bom? E aí, já pega um copo d'água, porque esse concurso aberto está cheio de concurso público, então ele vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, tá bom? Vamos começar aqui com o concurso que continua com as inscrições abertas da área fiscal, que é o concurso da Cefaz do Espírito Santo, concurso que é organizado pela FGV e traz 50 vagas imediatas para o cargo de Auditor Fiscal. Vai ser exigido um nível superior em qualquer área, o salário inicial pode chegar até R$ 12 mil, as inscrições estão abertas e vão continuar abertas até o dia 5 de julho. Para quem tiver interesse, esse concurso aqui está com provas marcadas para o dia 29 de agosto. Outro concurso, novidade dessa semana, que também está com as inscrições abertas e também é da área fiscal, é o concurso Cefaz do Ceará, da Secretaria de Sabina do Ceará. O concurso que é organizado pelo Cebrasp e traz 94 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. A diferença aqui, nesse edital, é que todos os cargos, sim, vão exigir nível superior, mas existem cargos que vão exigir nível superior específico em algumas áreas. Há, inclusive, cargos que vão exigir nível superior específico em Direito e em áreas de tecnologia da informação. O salário inicial pode chegar até R$ 16 mil, as inscrições vão começar a partir de hoje, dia 7 de junho, e vão estar abertas até o dia 28 de junho. Para quem tiver interesse, provas estão marcadas para o dia 15 de agosto. E agora se prepara porque a gente vai passar por um turbilhão de concursos públicos no estado de Alagoas, que estão com as inscrições abertas. O primeiro aqui é o da Polícia Civil do estado do Alagoas, também concurso organizado pelo Cebrasp. São 500 vagas distribuídas entre o cargo de agente e escrivão, que os dois são cargos de nível superior. Aqui, os salários iniciais estão de R$ 3.800. As inscrições também vão começar a partir dessa segunda-feira, e vão estar abertas até o dia 12 de julho. As provas aqui da APC Alagoas estão marcadas para o dia 29 de agosto. Outro concurso também em Alagoas, próximo, é o concurso do Corpo de Bombeiros, também organizado pelo Cebrasp. São 170 vagas distribuídas entre os cargos de soldado e oficial. Atenção para a remuneração. Aqui, essa é a remuneração que você vai receber depois de formado, depois do curso de formação, que tem aí a duração de alguns anos. Então, você vai receber por volta de R$ 4.200 para o cargo de soldado e até R$ 8.000 para o cargo de oficial. Esse edital aqui, os dois cargos são cargos de nível médio. As inscrições já estão abertas, elas vão estar abertas até o dia 21 de junho. E quem tiver interesse aqui, as provas foram marcadas para o dia 8 de agosto. Próximo, para o estado de Alagoas, também organizado pelo Cebrasp, o concurso da Polícia Militar. Aqui são 1.060 vagas distribuídas entre os cargos de soldado e oficial. Aqui nesse edital, o cargo de soldado é de nível médio e o de oficial vai ser de nível superior. A remuneração, mesma coisa do que eu comentei sobre o Corpo de Bombeiros. Essa remuneração aqui vai ser relativa ao seu salário após o curso de formação. Então, você pode receber até R$ 4.200 para soldado e até R$ 8.000 para o cargo de oficial. As inscrições já estão abertas, elas vão estar abertas até o dia 28 desse mês. E as provas foram marcadas para o dia 15 de agosto. Cansou de concurso de Alagoas? Então, vem aí mais um concurso para policial penal do estado de Alagoas, também organizado pelo Cebrasp, 300 vagas que vão exigir aqui também nível superior completo. O salário inicial fica por volta de R$ 3.800. As inscrições já estão abertas, elas vão estar abertas até o dia 2 de julho. E aqui, as provas foram marcadas para o dia 20 de agosto. Saindo finalmente aí do estado de Alagoas, vamos para o estado de Ceará com mais uma oportunidade que também está com as inscrições abertas. Concurso PFOC, que é a polícia responsável pela área de perícia criminal do estado. Esse é um concurso organizado pela banca IDECAM. São 170 vagas imediatas, mais cadastros de reserva para diversos cargos. Todos, no entanto, são para cargos de nível superior. Aqui, a remuneração pode chegar até R$ 10.000, de acordo com o cargo que você escolher. São duas datas de prova, dia 31 de julho e dia 1º de agosto, de acordo com o cargo que você escolher. As inscrições vão começar nessa segunda-feira, dia 7, e vão terminar no dia 7 de julho, dia 7 do próximo mês. O concurso também que continua com as inscrições abertas, o concurso Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Esse concurso é organizado pela banca FGV e traz seis vagas imediatas. A diferença desse concurso da área de controle é que a gente vai ter aqui o cargo de nível médio, que é o cargo de assistente administrativo, e o cargo de auditor de controle externo voltado para a área de engenharia, que é aí um cargo de nível superior. Os salários iniciais vão por volta de R$ 2.600 até R$ 11.000, e inscrições continuam abertas até o dia 21 de junho, e aqui as provas foram marcadas para o dia 22 de agosto. Outro concurso da área de controle também, que continua com as inscrições abertas, é o concurso Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, concurso esse que é organizado pela banca FGV, e aqui a gente traz 40 vagas para os cargos de analista e assistente. Todos os dois cargos são cargos de nível superior. Aqui as provas têm duas datas marcadas, dia 18 de agosto e dia 25 de agosto, não estranhe que vai cair no meio de uma semana, e as inscrições continuam abertas até o dia 22 desse mês, dia 22 de junho. Próximo concurso, que também continua com as inscrições abertas, mas está perto de encerrar, é o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Esse concurso público é organizado pela Instituta OCP, são somente cargos para o cadastro de reserva, são cargos de analista e técnico, e o cargo de nível médico, o cargo de nível superior. As inscrições vão encerrar nessa segunda-feira, então se você ainda não fez a sua, corre lá para o portal da banca organizadora. Os salários iniciais vão por volta de R$ 3.800 até R$ 7.300, e as provas estão marcadas para o dia 18 de julho. Outro concurso também que vai encerrar nessa segunda-feira é o concurso ITEP do Rio Grande do Norte, esse é um órgão também responsável pela parte de perícia criminal do Estado, ele também é organizado pelo Instituto OCP. São 276 vagas para diversos cargos, desde nível médio até nível superior, os salários por isso, eles vão variar desde R$ 2.800 até R$ 7.400, provas marcadas para o dia 25 de julho, e inscrições vão encerrar nessa segunda-feira, dia 7 de junho. Último concurso da nossa grande lista de concursos abertos é o concurso do BRB, concurso desse, concurso organizado pela banca IADES. São 100 vagas imediatas, mas 100 oportunidades para o cadastro de reserva para o cargo de analista de TI, que vai exigir nível superior aí relacionado na área de informática. Os salários militares são por volta de R$ 8.000, e aí as inscrições continuarão abertas até o dia 15 de julho. Quem tiver interesse aqui nesse edital, as provas estão marcadas para o dia 8 de agosto. E essa foi a nossa grande lista aí de concursos abertos nessa semana, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda segunda-feira de manhã a gente vai te trazer aqui quais são as melhores oportunidades com as inscrições abertas, tá bom? Eu fico por aqui, pessoal, e até a nossa próxima segunda.